Anda, vem ver, vem cá, vem cá pro meu parar E pra você ficar de água na boca Vem ver, dê, dê, tocar Perto, lambadinha, minha guitarria Que coisa boa Mistura de ração da luna da índia morena Meu povo vem ver as coisas do meu parar A minha cidade linda em marco um poema Me orgulho em dizer que isso é Belém É Belém do Pará Carimbó, Siria, Tupo, Pitacacá Açaí na tigela É Belém de Fafá Bahia do Guajará Ilha do Marajó Ai, que coisa mais bela Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá também Eu vim de lá, eu vim de lá do meu Pará, Belém Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá E depois eu vim de lá, o ano inteiro Vim na onda do Calypso, na levada do Calypso Quem não gosta de Calypso, não é brasileiro Parabéns, Belém Parabéns, Belém Arbéns, Belém